Salve rapaziada, beleza? Tamo junto aí pra mais um Fala Palestra, hoje pra falar aí do jogo Palmeiras e Santos, o jogo de ontem. Antes de comentar aí sobre o jogo, eu só queria mandar um salve pra galera que tava ali vendendo capa de chuva na saída do Metro Clínicas. Um doidão lá me parou pra trocar ideia, falou que sempre assiste o canal, mas eu tava na pressa ali, já tava meio atrasado, tava começando a chover. Acabei esquecendo de perguntar o nome dele, mas ele falou que assiste sempre, então ele vai saber aí quem é. Um abraço aí, tamo junto brother. Bom, falando sobre o jogo então, eu acho que foi um jogo bom. Claro, se pegar o resultado não foi um jogo bom, nunca é bom perder, mas dentro das circunstâncias eu acho até que foi um jogo bom. Melhor até que o primeiro. No primeiro jogo o Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo horrível. Esse jogo foi aceitável nas duas partes do jogo. O Palmeiras começou a jogar melhor, claro, pro ponto do jogo com a marcação alta, mas foi o Santos que abriu o placar num erro bizarro ali da defesa. O Daniel Guedes cruzou uma bola de muito longe, quase no meio campo, e pegou o Sacha de frente pro gol sozinho, no meio dos dois zagueiros, estavam viajando, então fez o gol ali e o Jair só não pôde fazer nada, mas a gente empatou rápido com um chutaço do Bruno Henrique, uma cacetada de fora da área. Bruno Henrique, ele tá jogando muito bem, ele acertou o meio campo do Palmeiras, tá fazendo vários gols importantes, mas depois desse gol aí, teve mais uma falta que ele bateu, mas ele sumiu, depois ele não acertou mais nada, até que foi substituído pelo Roger no segundo tempo. Mas ele tá sendo um jogador importante sim, depois do gol não acertou mais nada, mas enfim, a gente empatou aí o jogo, continuamos melhor, continuamos em cima do Santos, fazendo o Vanderlei trabalhar, mas foi o Santos de novo que fez o outro gol, no fim do primeiro tempo, um horário péssimo ali pra você sofrer o gol, num lance onde a defesa meio que parou pra pedir impedimento, um impedimento que não existiu, inclusive o Jair Wilson ele para também, ele meio que desiste do lance pra ficar ali com a mão levantada, talvez se ele tivesse ido pra bola ele conseguiria fazer a defesa, porque apesar de ter batido bem no cantinho, foi um chute fraco do Gabigol, acho que daria pra defender, ainda mais na fase que ele vive, que tá pegando tudo, mas enfim, o Palmeiras foi pro intervalo perdendo, e aí na volta pro segundo tempo, ali eu acho que o Palmeiras teve mais dificuldade pra criar as jogadas, mas por quê? Porque o Santos jogou com os 11 atrás, o segundo tempo inteiro, quem foi no jogo sabe, o Santos tava contente ali em vencer o clássico e levar o jogo pros pênaltis pra ver o que acontece, e o Palmeiras não, o Palmeiras ficou em cima pra tentar fazer o gol de empate e evitar aí os pênaltis, mas o fato é que ficaram os 11 do Santos atrás, fora a cera que os caras fizeram, tiro de meta, lateral, tudo era uma novela pra cobrar, isso vai também tirando a paciência do time, aí o Palmeiras teve algumas dificuldades, não criou tanto, mas teve uns lances interessantes ali, principalmente com o Keno, algumas bolas passaram perto, mas o Palmeiras não conseguiu fazer o gol, o Santos também habitou de atacar, acho que teve um chute só de longe, num rebote de um escanteio, mas fora isso nada, então o jogo foi pros pênaltis, ali nos pênaltis o Vanderlei de um lado, um goleiro que reconhecidamente é pegador de pênalti, do outro o Jailson que vive uma fase muito, muito boa, o Jailson se saiu melhor, defendeu ali um pênalti, apesar do Vanderlei ter ido muito bem em todas as bolas, o Palmeiras, cara, todo mundo ali cobrou muito, muito bem mesmo, foram batidas firmes no canto, é difícil você ver os cinco jogadores de um time fazer os cinco gols bater bem assim como o Palmeiras bateu, então isso habilitou a gente a estar na final. Agora tem muito enenheia da imprensa, de gente falando que o Palmeiras milionário não conseguiu ganhar do Santos em casa, ah, porque o Palmeiras precisou ir pros pênaltis, ah, porque isso, porque aquilo, mano, primeiro que o Pacaembu não é a nossa casa, por mais que falem que o Palmeiras ganhou coisa no Pacaembu, mano, a nossa casa é o Allianz Parque, ontem a gente não tava jogando em casa, a gente tava num campo neutro com o mando de jogo nosso, então pra começar não era a nossa casa. E segundo que do outro lado tinha um time muito bom, cara, um time de camisa, um time de história, se o Santos não tem grandes jogadores hoje, tem um time muito bem organizado pelo Jair Ventura, que é um cara que sabe o que tá fazendo ali, e arrumou esse Santos muito bem, velho, tem opções interessantes ali no ataque também, como o Sacho, o Gabigol, que fizeram os gols do Santos, inclusive. Então assim, é o Santos que tá ali do lado. E outra, não é porque o Palmeiras investiu e contratou e tem um elenco legal que vai ganhar tudo. Se for assim, não precisa nem jogar, dá o título aí pra gente que a gente é campeão de tudo. O que o Palmeiras tem por obrigação é entrar em campo com vontade e jogar bem, e não desistir do jogo, ir pra cima, e ser um time com vontade, porque tem uma infraestrutura muito boa, todo mundo recebe em dia. Então é isso, essa é a obrigação do Palmeiras, é entrar em campo e fazer bons jogos. Agora, se vai ser campeão, se vai chegar nas finais, isso é circunstância. Na final do Paulista a gente chegou, e chegou com mérito sim, mesmo tendo perdido esse jogo, a gente foi lá e passou nos pênaltis. Não é vergonha nenhuma, e o Santos valorizou muito a nossa classificação. Foi um jogo muito bom. E contra o Santos é assim, desde 2015, a gente vem todo ano enfrentando o Santos nos pênaltis. São sempre confrontos muito equilibrados, e é isso aí, mano. Isso aí é história, isso aí é clássico de dois times que não precisam do juiz pra avançar. Então é sempre assim, sempre equilibrado mesmo. Agora, na final aí, quem vem Corinthians ou São Paulo, dependente de quem vier, o Palmeiras tem que manter essa postura. É marcação alta, é vontade de ganhar, é raça, é um correndo pelo outro. Eu acho que se aliar a vontade à qualidade técnica do nosso elenco, a gente é muito candidato a qualquer competição que a gente for disputar. Mas agora vem uma reta final muito forte também. Desculpa, agora vem a final do Campeonato Paulista, junto com os jogos da Libertadores, que vai afunilar ali o calendário, e são todos jogos importantes. Eu acho que se for pra mexer no elenco, se for pra dar descanso pra alguns jogadores que talvez corram risco de lesão, eu acho que o jogo é contra o Alianza Lima. É um time peruano, que vai vir na nossa casa, com a nossa torcida, jogar contra a gente. Então se for pra rodar o elenco, eu acho que o jogo é esse. Na final tem que ir com força máxima, com todo mundo descansadinho ali. E se for pra poupar, que poupe nesse jogo contra o Alianza Lima, que se por acaso a gente empatar, ainda provavelmente vai ser líder do grupo. E vai ter outras chances ali de se classificar em primeiro lugar, sem problema nenhum. Se não, é hora também dos caras dar 110% e se sacrificar um pouco mais, por mais que o calendário nosso aí seja desumano. Agora é a hora, fio. É hora de separar os meninos dos homens e correr atrás aí. Então independente de quem vier, o Palmeiras acha que se manter essa pegada, tem grande chance de ser campeão. E vamos ver, mano. Vamos ver aí hoje, o que que vem. E bora pra cima. Bora arrancar a cabeça dos caras aí na final. Mas pra você aí que curte o canal, que tá assistindo aí, deixa nos comentários o que você achou do jogo de ontem, o que você tá achando da fase do Palmeiras, dos jogadores aí do Palmeiras. A gente sempre tenta manter essa ideia aí, sempre vai conversando sobre os jogos. e se inscreve aí no canal. O vlog também já saiu do jogo que o Batata filmou, então assiste também. E tamo junto, mano. Um abraço aí pra todo mundo e valeu.